Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre treinamento intervalado de sprint, mais especificamente falando sobre o crash training. O que significa então essa metodologia de trabalho? Bom pessoal, o crash training é considerado uma metodologia de treinamento intervalado de sprints, isto é, onde o indivíduo executa os seus estímulos na sua capacidade máxima de realização de trabalho e é utilizado especialmente para atletas. Na realidade, esse modelo na literatura foi proposto para ciclistas profissionais. Mas nós podemos utilizar esta metodologia de uma forma adaptada para o público em geral, para iniciantes, intermediários, avançados, mas deve ser utilizado com muito cuidado, devido à alta intensidade do treinamento. Por exemplo, os estímulos devem ser sempre na capacidade máxima de realização de trabalho, por isso é importante o controle da intensidade do treinamento. Bom, essa metodologia de trabalho, assim como os intervalados submáximos, como por exemplo o intensivo e o extensivo, que inclusive a diferença entre os sprint interval training, como por exemplo o crash, para o intervalado intensivo e extensivo está na intensidade, uma vez que os intervalados intensivo e extensivo trabalham submáximo, enquanto que esse máximo ou até acima do seu máximo. A proposta é aumentar o consumo máximo de oxigênio, tornar o indivíduo praticante resistente e tolerante ao lactato sanguíneo, ao lactato produzido como quebra da glicose, e a melhora da performance e do rendimento físico e esportivo. Além disso, existem outras estratégias que são conquistadas a partir deste treinamento, como por exemplo o aumento da potência anaeróbia, o aumento da capacidade anaeróbia, que vão gerar também a melhora da performance e do rendimento físico e também esportivo. Bom pessoal, e nós temos dois modelinhos propostos do crash training. Nós temos o modelo short, que é um modelo curto do inglês, e o modelo long, o modelo longo do inglês. As duas metodologias, elas trabalham com a proposta de potência e capacidade anaeróbia, pelo menos dentro da duração dos estímulos. Por isso que o modelo short trabalha com estímulos bem curtos, perceba, 5 segundos, 10 segundos e 20 segundos. Então, aqui é a duração dos estímulos. Nós falamos esse estímulo chamado de all out, ou seja, máximo possível de capacidade de esforço, beleza? Que vem do inglês aí. Bom, se vocês perceberem, nós temos aí uma relação entre o estímulo e o intervalo, entre a recuperação. Como é um modelo intervalado, existe um período de recuperação. Aqui, nesse modelo short, os estímulos são 5, 10 e 20 segundos. A relação que existe entre o estímulo e o intervalo, por isso aqui, 1 para 5, ou seja, a recuperação é 5 vezes o tempo do estímulo. Então, perceba que 5 vezes 5 é 25. Então, o indivíduo faz um estímulo de 5 segundos e descansa 25. Um estímulo de 10 e descansa 50. Um estímulo de 20 e descansa 100 segundos, que é 1 minuto e 40. Sempre, nesse caso aqui, o descanso é ativo, beleza? Importante salientar isso devido à alta intensidade do trabalho. Já o modelo long, ele aumenta um pouquinho os sprints. Inclusive, tem um que é bem cansativo, que é o 45 segundos. Mas vejam, a relação é 1 para 5. Só que aqui no modelo long, nós temos, então, um ajuste dos sprints, que é trabalhar 15 segundos, 30 segundos e 45 segundos. E todos eles também, ou out, ou seja, a máxima produção de trabalho, em que o indivíduo vai descansar 5 vezes o tempo do estímulo. Então, perceba, 75 segundos para o estímulo de 15, 150 para o estímulo de 30 e 225 segundos para o estímulo de 45. Beleza? Então, olha só que interessante. Esse trabalho, esse modelo de crash, ele visa as diferenças. E aqui, trabalhando mais para potência anaeróbia, um pouquinho de capacidade, mas basicamente a potência, ou seja, a utilização de ATP-CP. E aqui, eu já trabalho sprints de 30, 45, já na capacidade anaeróbia, ou seja, resistência ao lactato sanguíneo. Pois bem, se vocês olharem para esses modelos, e como está escrito all out, é importante salientar que, se vocês utilizarem, por exemplo, escala de Borg, a escala de Borg deve estar ali no exaustivo. Na escala original, os valores de 19 e 20. Quer saber o que é essa escala de Borg? Quais são as variáveis de controle de treinamento? Busque aqui no meu canal, que vocês vão assistir esse vídeo para entender melhor. Eu separei aqui um exemplo, um modelinho para simplesmente explicar na prática este modelo. Olha só, aqui eu coloquei dia 1 como se fosse o primeiro dia. Volume de sessão, 20 minutos. Como que eu sei que é 20 minutos? Eu sei somando os tempos dos sprints e fazendo as devidas multiplicações. Então, perceba que é o seguinte, esse treino, o indivíduo faz 5 estímulos de 5 segundos, 5 estímulos de 10 segundos, 5 estímulos de 20 segundos. Mas ele não faz todos os 5, todos os 10, todos os 20. Ele faz 5, 10, 20 e depois ele roda 5, 10, 20. Roda de novo 5, 10, 20 até completar os 5 bouts, que nós chamamos. As 5 batidas, as 5 rodadas, digamos assim. Se vocês fizerem as multiplicações dos tempos, vocês vão ver que aproximadamente o tempo da sessão, o volume de sessão vai ser 20 minutos. Mas existem formas de adaptar isso também. Se você tem um indivíduo que é iniciante, você pode reduzir o volume de sessão. Se você quer fazer um ajuste no número de estímulos, pode trabalhar 3 estímulos, pode trabalhar 6, 10, que já é um pouquinho mais volumoso. Você pode fazer essa adaptação. Assim como a diminuição do intervalo, que também é bem bacana. Aqui a proposta do modelo original é fazer um intervalo 5 vezes o tempo do estímulo. Você pode adaptar. Você pode fazer 4 vezes, 3 vezes. Mas lembre-se o seguinte, quanto menor o intervalo, ou seja, quanto mais você diminuir o intervalo, mais intenso vai ficar. Então é importante você ter isso em mente. E também a ordem de execução. Não falei no começo para vocês que é feito 5 segundos, depois 10 segundos, depois 20 segundos? Então você pode fazer de uma forma diferenciada. Você pode utilizar, por exemplo, 5 segundos, 20 segundos, depois 10 segundos. Você pode começar pelo mais longo primeiro, 20, depois 10, depois 5. Pode fazer todos os 5, depois todos os 10, depois todos os 20. Enfim, você pode adaptar da maneira que você achar mais interessante, sempre respeitando a metodologia. No modelo long, aqui eu fiz também um exemplo, olha só. 30 minutos de sessão, tá? Mas por que o modelo long dura mais se a quantidade de estímulos é menor do que o modelo short? Pois bem, por causa dos tempos, não é verdade? Olha só, aqui eu tenho 15 segundos, aqui eu tenho 75 segundos. Só aqui o indivíduo já vai gastar 1 minuto e meio para poder completar o primeiro estímulo do primeiro treino, da primeira batida do treino. Então, é obviamente que isso vai fazer aumentar o tempo de sessão. E da mesma forma que no modelo short, você pode fazer adaptações, como o número de estímulos, como a diminuição do intervalo e a ordem de execução, também você pode fazer isso. Mas muita cautela aqui no modelo long, tá? Porque o número de estímulos, se você aumentar o número de estímulos, você vai aumentar também substancialmente o tempo de sessão, assim como a sua diminuição. Portanto, muito cuidado aí para você fazer exatamente o controle desse treino e de tal forma que o volume de sessão fica adequado para o seu aluno. Beleza, galera? Então, olha só, existem outras formas de fazer isso, tá? Você pode fazer isso na corrida de rua, você pode fazer isso na natação, mas lembrando, esses modelos, como eu falei no início do vídeo, eles são mais para ciclistas profissionais ou para indivíduos muito ativos fisicamente. Mas você pode adaptar para outras modalidades de treinamento, para outras modalidades de exercício físico, para que o indivíduo consiga trabalhar em potência anaeróbica e capacidade anaeróbica. Se tiverem dúvidas de como fazer esses modelos, deixe aqui nos comentários que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.